Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje eu vou fazer uma versão atualizada do O que tem no meu iPhone? Eu já fiz esse vídeo algumas vezes e vocês gostam muito Então é isso, eu vou mostrar pra vocês o que tem de novo, os aplicativos que eu mais gosto e tudo mais Ah, e o meu iPhone é o iPhone 5S Gold, então é isso, vamos começar com o vídeo Bom, vamos começar com a tela inicial Bom, aqui eu tenho a maioria dos aplicativos que já vem com o iPhone, então calendário, mensagens, tempo e tudo mais Depois dessas três fileiras de baixo eu tenho os aplicativos que eu mais gosto de usar Então aqui tem o Followers Plus e eu uso ele pra ver exatamente quantos seguidores eu tenho Porque quando você passa de, acho que mil, você já não consegue ver exatamente quanto você tem Também dá pra ver quantas pessoas não estão seguindo de volta Pessoas que te bloquearam, pessoas que deletaram o seu comentário Pessoas que comentaram no seu link e depois deletaram, então ele é bem legal, então super recomendo Tem o WordPress, o WordPress ele é do meu blog, você consegue ver as estatísticas, quantas pessoas entraram por mês e tudo mais Você consegue fazer posts e editar, responder comentários, então ele é muito bom Tenho o Deal Sale, sabe aquelas lojas da China que eu já mostrei pra vocês várias vezes eu fazendo comprinhas? Então essa é uma versão pelo aplicativo e é super legal, eu vou mostrar pra vocês As roupas aqui são muito baratas, olha isso, tudo 7 dólares, 6 dólares Então você consegue ir pelo All, que você vai ver todos os produtos que ele tem Tem a versão de beleza também, que vende pincel, maquiagem, coisas pra pele, tudo muito barato Tem acessórios, então tem óculos, joias, luvas, bijuteria, coisas pra casa, gente, é muita coisa mesmo Por exemplo, você se interessou nessa bolsa, aqui você escolhe a cor, aqui você tem todas as informações do produto Como o tamanho, material, e depois é só adicionar pro carrinho E depois é só finalizar a compra, então ele é muito legal E se vocês se interessarem por esse aplicativo, é só colocar Deal Sale na App Store e tem pra Android também E mais informações também desse aplicativo eu vou deixar aqui no box abaixo, tá bom? Continuando, Periscope eu adoro fazer lives, tudo bem que eu não tô fazendo muito recentemente Mas me sigam lá, o link vai tá aqui embaixo Instagram, Snap, Youtube, razões óbvias, também todos os links vão tá aqui embaixo Studio Plus, Studio Plus ele é ótimo porque eu consigo ver estatísticas do meu canal Consigo responder comentários, consigo ver exatamente quantas visualizações tem Quanto dinheiro você ganhou com vídeo em específico É muito bom, e isso é muito prático ver tudo pelo celular E aqui embaixo eu tenho Phone, WhatsApp, Safari e Music Video Que é por aqui que eu baixo e escuto todas as minhas músicas Ele é ótimo porque você baixa direto pro celular, pode escutar sem 3G Consegue descobrir músicas novas, criar playlist Na segunda página eu tenho Facebook, Messenger, Twitter, Skype Tem o aplicativo do banco Depois aqui eu tenho todos os meus aplicativos de fotografia Um que eu baixei recentemente, que ele é bem legal, que é Instagram Você consegue salvar vídeos e fotos do Instagram Então quando eu tava escolhendo as ganhadoras do almoço, eu salvava os vídeos aqui Eu achei ele muito útil O da GoPro que é muito bom Insta Size, Watergram eu já nem uso mais Porque agora você consegue escolher qual o tamanho da sua foto no Insta Mas eu também gosto muito do Afterlight Esse daqui gente, é ótimo pra você editar a sua foto Sem a pessoa perceber que editou, então só na saturação, iluminação Ele é um pouco melhor do que o do próprio Instagram Então eu gosto de usar bastante esse daqui Depois aqui tem o Pinterest, NoCrop e Spark Mode Pinterest eu gosto muito pra ver inspirações, até pra descobrir ideias de vídeo O NoCrop, que é aquele jeito de você conseguir diminuir uma foto sem colocar borda E Spark Mode é pra você fazer foto estilo espelhado, sabe? Também tem uma pastinha de entretenimento E eu praticamente nem tenho jogos, então tem o Shazam Esse é bom pra você descobrir música Se você tá numa loja, alguma coisa assim E você que tá gostando muito de uma música e não sabe o nome Você usa esse aplicativo e ele descobre pra você Netflix, Flappy Bird, né? Que joguinho um pouco velho Tem o aplicativo da Pandora E o aplicativo da Pandora é muito legal pra vocês que tem pulseira Porque ele fala todos os lançamentos E ele é muito legal também porque você pode manter a sua wishlist Então, aqui não tá aparecendo no momento Você consegue ver todos os pingentes novos E se você gosta de um, você adiciona pra sua wishlist Caso você queira comprar depois e tudo mais Esse Spending aqui é muito bom Eu usei quando eu tava nos Estados Unidos E até se você tem mesada ou algo assim Você coloca quanto você ganha por mês E tudo que você gastar Você vai colocando aqui E toda vez que você gastar o dinheiro Você coloca como você gastou Pra depois você ter uma ideia E aí depois você consegue ver Tipo, poxa, gastei muito em roupa esse mês Gastei muito comendo fora E aí você consegue se controlando E pelo menos quando eu viajei Me ajudou muito assim a me controlar Depois eu tenho o 7 Minute Workout Isso aqui eu não uso mais tanto Mas se você faz exercício em casa Ele te dá exercícios muito bons Por 7 Minutos E aí você pode fazer uma ou duas vezes por dia Que já ajuda bastante E depois tem esse joguinho aqui Que eu tenho jogado recentemente Que é o Burger Daí você vai jogando E tentando fazer o seu hambúrguer ficar bem grande Mas é, é viciante Depois tem a minha pastinha de escola Que tem documento e tudo mais Navigation, que eu uso Waze Maps E a bússola, tá, eu não costumo usar bússola Mas o Waze é muito bom Extra são os aplicativos que vêm no iPhone Mas que ocupam muito espaço Então eu só coloquei tudo numa pasta Spotify, que é pra escutar música O aplicativo Me, que eu já faço parte Que você pode assistir todos os vídeos Das suas youtubers preferidas E você pode pôr pra receber notificação Quando elas postam um vídeo novo E eu acho bem legal esse aplicativo E depois eu tenho o Google Calendar Pra me ajudar a me organizar Bom pessoal, esse foi o vídeo Que tem no meu iPhone Espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueçam Se vocês se interessaram Pelaquela loja DLC Eu vou deixar todos os links aqui embaixo Então é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Se é novo no canal Se inscrevam aqui embaixo E não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau